Eu acho engraçado quando um certo alguém se aproxima de mim Trazendo exuberância que me extasia Meus olhos sentem, minhas mãos transpiram É o amor que eu trago há muito dentro em mim E é a voz do coração que canta assim Assim Olha Somente um dia longe dos teus olhos Trouxe a saudade do amor tão perto E o mundo inteiro fez-se tão tristonho Mas embora agora eu te tenha perto Eu acho graça do meu pensamento A conduzir o nosso amor discreto Sim Amor discreto Pra uma só pessoa Pois nem de leve sabes que eu te quero E me apraz essa ilusão à toa A conduzir o meu coração Eu acho que eu acho que eu te quero A CIDADE NO BRASIL